Sigilo médico significa que o profissional de saúde tem a obrigação de manter em segredo qualquer informação sobre seus pacientes. Mas se o sigilo é tão importante, o que explica mulheres sendo processadas por aborto após denúncias feitas por profissionais de saúde, médicos e enfermeiros? Meu nome é Joana Soares e nesse vídeo eu vou te explicar sobre a relação entre profissionais de saúde e pacientes em casos de aborto. Mas antes, te inscreve aqui no canal e curte o nosso vídeo, porque isso ajuda o conteúdo a chegar em mais mulheres. No Brasil, o aborto só é permitido legalmente em três situações. Quando a mulher corre risco de morte por causa da gestação, em caso de anencefalia, que é uma má formação no feto, e quando a gestação é resultado de um estupro. Nesses casos, as mulheres podem buscar pelo aborto no SUS. Acontece que, além dos casos de interrupção legal realizados, o SUS também atendeu 156 mil casos de abortamentos incompletos em 2022. Esses casos podem ser de perdas naturais ou de abortos provocados. Proibir o aborto não impede que ele seja feito. Muitas mulheres decidem interromper a gestação sozinhas, sem informação e sem assistência nenhuma. E quando tem complicações, muitas vão parar nos hospitais. Outras deixam de pedir socorro, mesmo quando a situação se agrava, por medo de serem denunciadas pelos profissionais de saúde. Por isso, é muito importante que você saiba que, no Brasil, a quebra do sigilo médico-paciente é ilegal. Quando o médico, o enfermeiro ou qualquer outro profissional da unidade hospitalar atende uma mulher que provocou um aborto, eles não podem, em hipótese alguma, denunciar o caso para a polícia nem para a justiça. Nem podem forçar a mulher a confessar algo para nenhuma autoridade ou expor prontuário e documentos para incriminar a paciente. Inclusive, se um juiz o convoca, ele tem que permanecer diante do juiz e se declarar impedido de testemunhar por conta do sigilo, se não houver autorização do paciente. O segredo médico está no Código de Processo Penal e no Código de Ética da Profissão. É fundamental saber disso, porque muitas vezes esse direito não é respeitado. Só entre janeiro e abril desse ano, 189 mulheres brasileiras já foram processadas por aborto. Isso significa uma média de 47 casos por mês. No ano passado, foram 464 casos. A Universidade Federal do Paraná analisou 43 processos desse tipo entre 2017 e 2019. 44% deles foram de denúncias feitas por profissionais de saúde. 58% dos profissionais de saúde foram colocados como testemunhas de acusação. E 65% dos casos tiveram prontuário médico compartilhado com a polícia sem o consentimento da paciente. A maioria dessas mulheres que foram processadas são mães, mulheres pobres, negras, periféricas. Além de sofrer prisão, muitas estão pagando penas alternativas na comunidade. São muitas delas esteio de família, como única que pode manter seus filhos. E, além disso, muitos juízes estipularam multas de um, dois salários mínimos em mulheres super simples, que sequer ganham o salário mínimo. Então, é uma pena dramática, uma situação terrivelmente desumana que sofre nessas mulheres por quebra de um direito humano, um direito reprodutivo, um direito constitucional, que é o sigilo. Como a quebra do sigilo médico é proibida, o médico que faz isso pode ser processado tanto pelo Conselho de Ética da Profissão quanto pelo direito penal. E, se for condenado, ele pode ser afastado do cargo. Lembrando que a Defensoria Pública oferece apoio jurídico para quem não pode pagar por sua defesa. As mulheres que são processadas na situação de aborto clandestino, elas conhecem tão pouco os seus direitos, tão pouco o que diz a lei em garantia os seus direitos, né? E, muitas vezes, sofrem, inclusive, abuso do poder médico, abuso do poder policial e abuso da autoridade judicial. Isso acontece, inclusive, em situações de aborto legal, com profissionais impedindo que meninas vítimas de estupro interrompam a gestação. Mentem que o hospital não tem os recursos para fazer, exigem que a vítima faça um BO, o que não é necessário, ou simplesmente se recusam e mandam as meninas grávidas de volta para casa. Nós precisamos tirar os porteiros que põem travas e tranca nas portas, impedindo o acesso das pessoas aos seus direitos. A criminalização do aborto empurra meninas e mulheres para o aborto inseguro. E a atuação médica que incrimina e ameaça pacientes só faz com que essas mulheres evitem buscar ajuda quando esses abortos inseguros geram complicações. Informação é fundamental não só pela saúde e sobrevivência, mas para reivindicar direitos. Compartilhe esse vídeo com amigas nas redes sociais e faça eles chegar mais longe. Ele pode ser decisivo para alguém. Leia também a reportagem que a gente publicou no nosso site. E, se puder, contribua com o nosso financiamento coletivo no Catarse. Precisamos da tua ajuda para continuar produzindo esse canal. Um cheiro!